Deixa de ser cínica, ninguém me contou nada. Eu vi. O que eu vi? Lia, você tá se escutando? Eu acho que você tá maluca, Lia. É, Lia, eu vi você na porra de um carro com um cara, porra. Tá. E onde vocês estavam indo? Pro motel, é claro, né, Lia? Vocês estavam se beijando no sinal, porra? Foi mal, Lia? Foi mal porra nenhuma, caralho, porra. Eu confiava em você, Lia, poxa. Tá. Tá, e quem é esse cara? Fala. Eu vou quebrar a cara dele, fala. Quanto tempo que vocês estão juntos? Lia, não confunde as coisas, Lia. Aquilo lá que eu tive só foi o momento do acaso, tá? Ela não era minha amante, é diferente. Eu sou homem, tá? Por que que é diferente? Porque desde que o homem é homem no mundo, o homem tem mais necessidade, Lia. Só por isso, tá? E outra não vai invertendo as coisas não, porra. A gente tá falando da merda do chifre que você me botou, caralho. Porra, Lia. Tá, só foi um beijo. Que se foda, Lia, porra. Sai fora daqui, caralho. Pega as suas coisas, mete o pé, porra. Sai fora. Olha, Lia. Olha, Lia.